Como vos disse ontem, hoje vamos falar de sementeiras. Queria agradecer a todas as pessoas que ontem viram o nosso primeiro vídeo. Uma das primeiras sugestões, que já me tinham deixado antes, era falar sobre sementeiras. E é isso que vamos falar hoje. O que é que é preciso para semear? É preciso recipientes. Eu andei aqui a ver em casa o que é que tinha reciclado. Depois, o que é que precisa? Vamos fazer sementes, claro, sementes variadas. Eu tenho aqui algumas, as que eu tinha em casa. O que é que vamos semear? Vamos semear os tais goivos, os girassóis, tomateiro, salsa e manjericão. E depois, o que é que é preciso que é fundamental? Um bom substrato. Neste caso, um substrato que seja fininho. Porque as sementes são bebês. E como são bebês, não podem ter muitos obstáculos à sua volta para germinar-as. E depois eu vou fazer dois tipos de sementeiras diferentes. Eu vou fazer umas sementeiras num local provisório. Ou seja, num recipiente que eu depois vou trocar. Quando elas começarem a crescer. E vou fazer outras em local definitivo. Ou seja, em vasos onde elas já vão ficar. Agora, o que é que é preciso? E por que é que eu estou a falar dessa diferença? Porque, enquanto que eu, quando vou semear num local definitivo, tenho que preparar o meu vaso de uma maneira diferente. E o que é que é imprescindível ali, quem já viu os meus vídeos, ou quem me vê na televisão já ouviu isto 30 mil vezes, eu faço sempre uma drenagem nos vasos. Os vasos devem ser sempre furados. Tem aquele buraquinho. Mas, além disso, eu coloco-lhes sempre uma camada de argila expandida para garantir que as raízes nunca tocam na água, se por acaso houver excesso de água. E eu só vou fazer isto naqueles vasos onde as plantas vão ficar para sempre. Naquelas em que elas só vão estar algumas semanas, não se justifica estar a fazer esta camada drenante. Portanto, uma camada de argila expandida. Este vaso é um vaso que eu comecei a preparar para outras plantações e depois não acabei, mas que já tem aqui a argila expandida e já tem o gerotexto, que é exatamente o segundo material que eu vou colocar. Por que é que eu coloco isto? Isto não é uma mariquice. Isto faz com que eu ponho isto em cima da argila expandida e vai funcionar como os filtros do café. Ou seja, eu agora coloco o substrato aqui em cima e o substrato é muito menos arrastado. Ou seja, a água vai muito mais limpa e o substrato dura o dobro. Com esta pequena tarefa, que não custa quase dinheiro nenhum, enfim, demoram 5 segundos a fazer, as nossas floreiras vão durar o dobro. Podemos fazer isto para todo o tipo de plantas. Plantas de interior, plantas de exterior, desde que sejam em vaso ou em floreira. Como é óbvio, se for no terreno, não justifica estarmos a fazer isto. E agora o que é que eu vou fazer? Agora vou colocar aqui o substrato. Vou então semear manjericão. Atenção quando comprarem as sementes. Atenção à data de validade. Quanto maior a data de validade, significa que as sementes estão ao mesmo tempo no pacote. E a capacidade germinativa das sementes diminui ao longo do tempo. Por isso comprem sempre, é como os iogurtes, comprem sempre com mais validade para garantir que eles vão durar mais tempo. Vamos aqui abrir o nosso pacote. Isto vem aqui com umas folhinhas. Portanto, esta aqui é uma folhinha de papel que eu vou pôr diretamente aqui. Isto aqui, não tinha aberto este pacote. Como vêem, é completamente... E vou cobrir com substrato. E depois, quando eu regar, imagino que esta folhinha se vai começar a dissolver, e elas vão começar a germinar. Vamos semear a nossa salsa. Isto é a salsa gigante. Estas sementes são biológicas. Então, a salsa tem aquela folha maior. E as sementes são assim. Vamos tentar não pôr um exagero de sementes. Porque senão, a probabilidade de elas germinarem não é muito grande. Porque é comum muitas pessoas a viverem em pouco espaço. Não chega para todos. Vamos tapar. Temos sempre depois... As sementes não devem ficar nem demasiado enterradas. Porque elas são bebés. Depois vão ter muita dificuldade de chegar à superfície. Mas também não podem estar completamente à superfície. Porque há pássaros, há insetos que vêm aqui e vão-lhes chamar um petisco. Se nós as deixarmos muito à superfície. Depois convém sempre calcar. E já temos... No fim, vamos regar todas. Para explicar um bocadinho como é que se faz a regra. Portanto, estas duas vão ficar aqui definitivamente. Agora, eu vou fazer algumas sementeiras que depois vou mudar. Utilizei num frasco. Utilizei um bocadinho de tudo o que tinha em casa para rentabilizar. Vou aqui colocar... O que é que eu escolhi? Escolhi uns recipientes maiores. Porque vou semear coisas que vão crescer, que precisam de mais e mais espaço para as raízes. Como o tomateiro e o girassol. E depois, nas caixas de ovos, vou pôr flores, que são mais pequeninas. E que por isso não precisam de tanta altura para enraizar. Os girassóis. Eu escolhi os girassóis também porque é uma coisa muito engraçada para fazer com as crianças. O girassóis cresce muito depressa. E é uma flor que normalmente as crianças gostam muito. E dá assim... Dá muita alegria quando começa a abrir aquela... Aquela cabeça enorme. E... Isto é um girassóis ornamental. Não é tão grande como aqueles que nós vemos nos campos de girassóis. E é muito adequado para termos nas varandas e terraços. Vamos então aqui. Indo-me no jardim, claro. Por se tiverem sorte de ter um jardim. Tudo que eu estou a fazer aqui é ótimo para o jardim. Porque nós podemos preparar... Para a horta nós podemos preparar as nossas sementeiras. Quer de hortícolas, quer de aromáticas. Em tabuleiros. Em vários vasos. Em recipientes. E depois quando elas já têm mais ou menos o tamanho... Cinco a dez centímetros. E quatro ou cinco folhas definitivas. Mudá-las para o seu local definitivo. Vamos então aqui abrir os nossos girassóis. E eu aqui vou semear aqui girassóis. Não vou pôr mais do que três sementes. Eu aqui consigo-as contar. Agora vou deixar dois para semear o nosso tomateiro. Vamos regar tudo com o pulverizador. Tem que ficar tudo bastante úmido sem ser encharcado. E, muito importante, todos os dias nós temos que regar as nossas sementeiras. Porque as sementes para germinaram precisam de umidade. É indispensável. Por isso, se tiver calor, muitas vezes até podemos ter que as pulverizar de manhã e à noite. E agora o que é que temos que fazer? Temos que as etiquetar. Um lápis. Eu tenho por acaso aqui umas etiquetas. Mas também aquelas etiquetas... Aquelas etiquetas de papel também dá para colarem. Paus de gelado. Troquem coisas. Escrevam o nome do que semearam e a data para não se esquecerem. Importantíssimo. Não coloquem as vossas cementeiras no sol direto. Elas não precisam de sol direto. Precisam de muita luz. Mas não de sol direto. Só quando começarem a ter folhas definitivas é que elas vão precisar do sol para fotossintetizar. E depois, o que é que é também muito importante. Quando é que eu as mudo? Aquelas que eu vou mudar, vou mudá-las quando elas tiverem a tal altura de 5 a 10 cm. E 4 ou 5 folhas definitivas. Estas que vão ficar no local definitivo daqui a 3 ou 4 semanas. As sementes germinam normalmente em 3 ou 4 semanas. Se não o fizerem é porque provavelmente não correu bem. Daqui então a 3 ou 4 semanas eu tenho que fazer aqui uma seleção das plantas para não deixar isto aqui com sementes demais. Se for o caso. E, portanto, a partir de agora, cuidados. Regar, ter atenção se elas começam a germinar e daqui a umas semanas vamos então depois fazer os transplantes para o local definitivo. E, portanto, eu espero que tenham gostado deste vídeo sobre cementeiras. Deixem as dúvidas que quiserem. Amanhã vou lá de pragas porque descobri que tenho aqui umas plantas atacadas de polgão no meu terraço e polgão e coxonilha. Enfim, são pragas muito recorrentes nos jardins e nas varandas e até nas plantas do interior. E amanhã vou dar aqui algumas receitas caseiras. Portanto, se tiverem dúvidas sobre isso enviem que eu terei todo o gosto em responder. E até amanhã.